Olá, sou a Eleonora Menicucci, a ministra de Políticas para as Mulheres. Em 2010, brasileiras e brasileiros mostraram nas urnas ousadia e confiança em eleger a primeira presidenta do país. As mulheres podem e elas têm compromisso e determinação para trabalhar e mudar a vida da cidade. Por isso, em Ananindeua, vote! Em Luiz Freita, vote 13!